A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém Agora que o clarão da luz se apaga A vós nós imploramos, Criador Com vossa paternal misericórdia Guardai-nos sob a luz do vosso amor Os nossos corações sonhem convosco No sono possam eles vos sentir Cantemos novamente a vossa glória Ao brilho da manhã que vai surgir Saúde concedem-nos nesta vida As nossas energias renovar Na noite a pavorosa escuridão Com vossa claridade iluminar Ó Pai, prestai ouvido às nossas preces Ouvi-nos por Jesus nosso Senhor Que reina para sempre em vossa glória Convosco e o Espírito de amor Ó Senhor Tende piedade E escutei E escutai minha oração Quando eu chamo Respondei-me, ó meu Deus, minha justiça Vós que soubestes Aliviar-me nos momentos de aflição Atendei-me por piedade E escutai minha oração Filhos dos homens Até quando fechareis o coração? Porque amais a ilusão E procurais a falsidade? Compreendei que nosso Deus Faz maravilhas por seu servo E que o Senhor me ouvirá Quando lhe faço a minha prece Se ficar desrevoltados Não pequeis por vossa ira Meditais nos vossos leitos E calai o coração Sacrificai o que é justo E ao Senhor oferecei-o Confiai sempre no Senhor Ele é a única esperança Muitos há que se perguntam O que nos dá felicidade Sobre nós fazei brilhar o esplendor De vossa face Vós me destes Vós me destes, ó Senhor Mais alegria ao coração Do que a outros na fartura De seu trigo e vinho novo Eu, tranquilo, vou deitar-me E na paz logo adormeço Pois sou vós, ó Senhor Deus Dá segurança a minha vida Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó Senhor Tende piedade E escutai E escutai minha oração Bem dizei O Senhor Deus Durante a noite Vinde agora Bendizei ao Senhor Deus Vós todos servidores do Senhor Que celebrais a liturgia No seu templo Nos átrios da casa do Senhor Levantai as vossas mãos Ao santuário Bendizei ao Senhor Deus A noite inteira Que o Senhor te abençoe E disse, amo O Senhor que fez o céu E fez a terra Glória ao Pai Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Amém lifespan Bendizei O Senhor Deus Durante a noite Benizei Vinde! Bendizei O Senhor Deus Durante a noite Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças E trarás gravadas em teu coração todas essas palavras que hoje te ordeno Tu as repetirás com insistência aos teus filhos e delas falarás quando estiveres sentado em tua casa ou andando pelos caminhos Quando te deitares ou te levantares Senhor em vossas mãos Eu entrego o meu espírito Senhor em vossas mãos Eu entrego o meu Espírito, vós sois o Deus fiel que salvastes o vosso povo. Eu entrego o meu Espírito, glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em Vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Senhor, salvai-nos, Senhor, quando velamos. Senhor, guardai-nos também, quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo. Nosso corpo repouse em sua paz. Deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor. Pois meus olhos virão vossa salvação, que preparastes ante a face das nações. Uma luz que brilhará para os gentios, e para a glória de Israel, o vosso povo. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre há bem. Glória ao Pai e ao Filho e ao Filho e ao Filho e ao Filho. Glória ao Pai e ao Filho e ao Filho e ao Filho e ao Filho. Glória ao Pai e ao Filho e ao Filho. Glória ao Pai e ao Filho e ao Filho e ao Filho e ao Filho. Glória ao Pai e ao Filho e ao Filho e ao Filho e ao Filho e ao Filho.